O valor da amizade tá dentro do coração Os que são de verdade eu considero como irmão Me abrace Sangue Eu vou chamar dos MC pra cair pro Bang Boy E Take New, quer ver? Sangue Tudo contigo, J-Nil Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Fazendo assim, se ganhar, vou ver se você sonha E na moral, se tu fuck estivesse vivo Ia morrer de vergonha Se tá com a cabeça dele, cê só vergonha O povo novo, onde cê perde de novo, novo Igual em Vila, se liga mano, eu vou falar Hoje aqui na sua casa, JP vai te espantar Só pra você sacar como é que funciona Você é um problema, JP te soluciona Aê, 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 eu tô suave Eu tô suave Eu tô suave Aê, mas vem rapaz de H Aê, aê Cê falou que é minha casa, só que cê manda mal É na minha casa eu te mato e te encerro dentro do meu quintal Aí tu tá ligado, meu parceiro Porque cê sabe que no freestyle é que eu tô sempre ligeiro Falou de Vila e Jabel Foi fácil, só que cê tá no passado Cê vira fóssil Então vai ver no mano que aqui é bem fácil Então vai ver no como acabo contigo Vem no prefácio, prefácio Só que teu verso ele é hilário É no prefácio que eu tô e você não tá nem no sumário Aí, cê não entende aqui no livro Porque cê sabe, meu parceiro, que aqui eu me mantenho Viver o livro, então a rima é rara Não me julga, não me julgues pela capa Porque meu mano, cê sabe que aqui eu sobrevivo Não me julga pela capa se não sabe o conhecimento do meu livro Você ganha com quem é moleque Aqui cê vai me enxergar e tentar ganhar o rap Na hashtag, aqui eu não consigo É o último fuck igual ele você morre, vocês tiram Vem, vem, vem Vem, 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 vem Aê, aê, aê Aê, sói Aê Se liga mano que aqui é na disciplina Põe no cu do Bolsonaro E fora JP da rima Porque eu não adio que você é fraco Eu vou acabar contigo mandando só no meu improvisado Ainda um parceiro você é fraco Agora eu vou acabando contigo Porque tu é meu aliado Aí cê sabe no cristal e eu to listando Assombração e hoje eu viro exorcista do Vaticano A moral Eu vou seguindo acabando contigo aqui No instrumental tu parece até o último Só que é o prazo tua morte É o último te mato no polo sul e no polo norte Seu moleque você não é competente Vai chegar e mandar no rap Sinceramente mano Aí você tá precário Seu gato é fraco Na minha mente é um dicionário É um dicionário E aqui você incomoda Dicionário Faça revolução igual Napoleão Te faço usar um Você falou de livro Mano aqui você é ridículo Porque hoje eu te mato e encerro seu capítulo Mano só pra você entender Se liga mano cê é fraco perante aqui o JP Você falou que vai me encerrar Se é moleque eu encerro eu viro árvore Mano mano e o fruto é o meu rap Só pra você perceber como é que é a resposta Mano cê bateu de frente só que cê é bosta Não importa mano no que tal Porque cê bate aqui de frente mano Eu sou original Se liga meu parceiro Aqui não tem nem pistódio Aqui eu te mato Eu sou o último episódio Da sua vida Qual é meu mano eu vou falar Cê bate de frente só que mano não vai ganhar Falou que eu sou urso Legal Tu parece albino Eu sou o Ted Eu sou urso Assassino Mano só pra você entender Se liga mano cê bateu de frente aqui com JP Não importa de passado Eu entendi Namora você é ausente Seu passado é igual o seu presente E a vitória Você entendeu Se lembre Quem perdeu uma vez Tu é cabaço perto sempre O que vocês querem ver? SONHO Caralho Esse eu senti em firmeza porra DJ YouTube contigo moleque Vem geral 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 Na moral, se liga meu parceiro, vem só na cruz Onde cê morre, tá frito igual Jesus E na moral, eu entendo improvisado Se você morre, o meu rap que vai ser eternizado É igual Jesus, viajo ele Jesus foi um sonho, ninguém merece morrer igual ele E só mais que você me entende Se eu ver tu levar com a JP, você tá deprimido E não vai morrer igual ele, se liga mano, você só dá falha Jesus morreu crucificado, e você morre nessa batalha Só pra você entender a diferença, claro, tá propensa Mano, sua rima não recompensa, mano, para, pensa Ah, para menor, que aqui é sem migué Tu fala de Jesus, você é fácil igual os irmãos de José Aí não fala, meu irmão, aí sem migué Se você para cima, volta pra Arca de Noé Ah, que Arca de Noé, na batalha ninguém te ajuda Quer falar que de falso, tu é mais falso do que o Judas E não vai morrer, se liga, é que tu é aludido Eu não ando contigo, porque ele aceita e não só te ajuda Só que na rima você é sequela Se fosse pra viver de rap, você não faria nem cinco moeda Aí não fala, meu irmão, seu moleque Você não chega mandando aqui nas suas treques Aqui não é cinco moeda, se liga mano, eu tô a sua O meu valor de rap, eu demonstro ele na rua Se liga mano, você é pisepeiro Eu quero é que se dane, se o seu rap é só dinheiro Ai mano, porque no cristal esse F é dele Partiu sua mente no meio, como a Jéss, o Mar Vermelho Aí não morreu, você é feio E onde muito é feio, eu botei tampou a porta no meio Ah legal, eu entendi, no improvisado Abriu o Mar Vermelho, tu tava no meio Você morreu afogado Fogou, se liga mano, é subconsciente Saber porque tu se perde na minha mente Não morreu parceiro, morri afogado Se você não leu a bíblia, quem morreu foi eu Foi um soldado Aí você é feio, se você não vê Como é que você é pra quê que você não vai proceder Então você que é soldado, cê entende amigo Cê falou de soldado, sua rima não faz sentido Mano, só pra entender Cê bateu de frente, meu mano na batalha Você vai perder Ah mano, na moral em você eu desço um cacete E a soldada de Solarechal e você tá cadente Aí você, na moral em você eu desço um cacete Paga da extracção É, paga da batalha rapaziada